Música 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 Buruhima Bahim, boa noite para todos A gente volta depois de um período de interrupção Para mais um período, obviamente curto Que daqui a pouco já tem férias de novo Mas queria falar com vocês Hoje um tópico Que eu fiquei pensando Sobre ele E a gente vai ver que tem muitas coisas Na vida que dependem desse assunto E eu nunca tinha pensado nesse enfoque Como eu vou contar para vocês A gente vai ver hoje no decorrer do Shur Quando a gente fala, por exemplo, que a Torah Veio do Har Sinai, a gente fala, olha A Torah inteira veio do Har Sinai Foi dada no Monte Sinai O que isso inclui, pessoal? Muita gente acha que inclui, é verdade Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidwarit, Varim Os cinco livros da Torah Mas a Gemara conta para a gente Que isso inclui não só o Humash Inclui também as Mishnayot Inclui também as Gemarot do Talmud Ou seja, mesmo os tamim da Torah Sim, Sof Pasuk Mesmo os tons de música da Torah Mishnayot, Kumarot Tudo foi dado desde o Har Sinai Não, entre aspas, somente a Torah Tudo Ou seja, cada palavra foi dada no Har Sinai Se eu perguntar para vocês Uma Mishnay Foi dada no Har Sinai Quer dizer, mesmo que Rabi Uda Nassi compilou as Mishnayot E colocou elas no papel Ainda assim, o texto das Mishnayot Provém do Har Sinai Se é assim Cada palavra de uma Mishnay É preciosa Quase, 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 quase Igual uma palavra da Torah Quer dizer, as palavras da Mishnay Elas são contadas e calculadas a dedo Então, eu queria ler para vocês Uma Mishnay em Pirkei Avot Não é no começo É mais para o fim Mas também é Pirkei Avot No quinto perec de Pirkei Avot No começo do quinto capítulo De Pirkei Avot Está escrito o seguinte Asara Dorot Meadam Ad Noar Houveram dez gerações Houve dez gerações De Adama Rishon Até Noar Aí, a humana pergunta Ah, por que dez gerações? O que isso me ensina Que teve dez gerações De Adama Rishon até Noar? Bem-vindos O que quer dizer Que teve dez gerações De Adama Rishon até Noar? O que muda isso na minha vida? Diz a humana para a gente Para ensinar Quanto a Kadosh Baruch Hu Foi paciente Com a nação Por que? Porque foi uma geração Atrás da outra Incomodando a Shem Não fazendo o que a Shem pediu E ainda assim a Shem falou Eu vou esperar Para ver se esse povo Toma jeito A Shem esperou até Noar Depois continua A próxima Mishnah dizendo Esse Perek é o Perek dos Dez Tá bom? Eu costumo dizer Porque a próxima Mishnah Fala uma linguagem parecida Em Perikavot Asara Dorot Minoach Adavram Não por coincidência Teve mais dez gerações de Noar Até Avraham Aí pergunta Agumara Mas pra que isso? Por que a Shem esperou dez gerações? Pra falar Olha de novo Pra ver a paciência Que a Shem tem com o povo Vê se o povo vai tomar jeito Porque depois de Noar Voltaram a fazer a Verot Até que Avraham Avinu Ele retomou as pessoas de volta Aí termina Mishnah dizendo O seguinte Até que no fim Por sorte Ufa A Shem não aguentava mais Veio o líder O salvador da pátria Avraham Avinu Depois de vinte gerações Desde a criação do mundo Vekibel Sahar Kulam Ele recebeu o mérito De todas As pessoas Daquela geração Diz o Bartenura Uma coisa muito curiosa Bartenura Nos comentaristas Nas Mishnahot Ele fala pra gente o seguinte Pessoal lá em Perquia Volta o seguinte O que quer dizer que Avraham Avinu Recebeu a recompensa da geração Ou das gerações? Ele ia falar que Avraham Avinu Recebeu a recompensa de quem? Dele Não das gerações Então diz o Bartenura O seguinte Que cada pessoa Olha que interessante Tem uma porção No Olamabá No mundo vindouro E Loleno No Geinom No contrário Quando uma pessoa Tem um mérito E ele atinge o jackpot Ele ganha o Olamabá Ele ganha não só a porção dele Com a porção do vizinho dele Que deveria ter ganho E provavelmente Talvez acabou perdendo Ou seja Olha que interessante Cada pessoa tem Um pedaço No Olamabá E um pedaço No lugar desagradável No Geinom Aquele que é tzadik Ele ganha a porção Não só dele Com a porção do amigo dele Que deveria ir pro Olamabá E talvez acabou não indo Acaba indo pra quem ganhou Fiquei pensando Talvez pra ilustrar isso Banco imobiliário Tem cada um que passava Lá dá uma voltinha Ou caía Paga 200 Paga 500 Paga 100 É mais ou menos igual IPTU IPVA Condomínio Ficava pingando Aluguel Contas a pagar Quem cai lá no início O que ele faz? Limpa a banca toda Ele leva tudo Que estava acumulado No tabuleiro Então é isso que está escrito Até que veio O Olamabá Vindo e que bem Não sacaram o mérito dele O mérito de toda a geração Porque até lá não tinha mais Ninguém que merecia Então já que cada pessoa Tem o mérito dele No Olamabá E no contrário E ninguém ganhou mérito No Olamabá Naquela geração O Avraham Avinu recebeu O mérito De todas as pessoas Agora Pessoal Se as Mishnayot Também foram dadas No Har Sinai Como a gente mencionou Então vou fazer uma pergunta Pra vocês Cada palavra das Mishnayot É preciosa Então Bartenura Um dos comentaristas Não Bartenura Melhor dizendo Aponta o seguinte Por que na primeira Mishnayot Está escrito Assaradurot de Noach Até Avraham E depois está escrito Até que veio Avraham Avinu E que bem Saharculam Por que sempre não menciona Quando vai falar de Avraham Daí eu falo Avraham 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 Por que que na Mishnayot Que é preciosa cada palavra Primeiro Dez gerações De Adama Até Noach Depois dez gerações De Noach Até Avraham Até que está escrito Aí veio Avraham Avraham Como não é o mesmo Avraham Chame ele sempre de Avraham Avraham Ou sempre de Avraham Está escrito Mais pra frente também Teve dez testes Que Avraham Avraham Sobrepassou Fala Avraham Sempre Ou sempre Avraham Avraham O Gaon de Vilna Traz pra gente Uma curiosidade Ele faz o seguinte Em Avraham Avraham O pessoal Olhem que interessante Quais são os testes De Avraham Que a gente nem sabia Porque não está escrito Em nenhum lugar Quais são os testes De Avraham O único lugar Que a gente sabe Que Avraham Avraham Teve dez testes Diga-se de passagem É dessa da Mishnay Avraham Avraham Ele teve dez testes O Gaon de Vilna Fala Entre parênteses Que um dos testes De Avraham É que um dos reis Esse foi o primeiro teste Dele Queria perseguir ele Só por ele Ser monoteísta E Avraham Avraham Ficou escondido Embaixo da terra Mitahatlaaret Yud Gimel Shana Treze anos No bueiro Avraham Avraham Sem luz Sem wi-fi Lo aleno Treze anos Avraham Avraham Embaixo da terra Treze anos Esse foi um dos testes De Avraham Avraham E diz o Gaon De Vilna Ele nem viu o sol Nem a lua Treze anos Ininterruptos Até que o rei Desapareceu Ele pôde de novo Brotar e voltar Para a superfície Do solo E começar a viver Agora Voltando Avraham 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 Diz Por que parte Das Mishnayot Falam Avraham E parte Das Mishnayot Falam Avraham Avino Maristana Avraham 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 Diz uma coisa Interessante No começo Avraham Era pessoa física Era só Avraham Quando ele vira Avraham Avino Olhem a linguagem Das Mishnayot Como ela é preciosa Igual o do Sefer Torah Pessoal Como eu mencionei Para vocês antes É mais precioso Avraham Avino Ele vira Avraham Avino Só depois que ele Passa os dez testes Então quando Hashem Quer falar Sobre Avraham Avino Quando que ele Menciona as palavras Avraham Avino Em Pirkei Avot Quando ele já Sobrepassou Os dez testes No começo Tem dez gerações De Noa Até Avraham Avraham nasceu Passaram-se dez gerações Ele não era Avraham Avino Quando ele vira Avraham Avino Quando em Pirkei Avot Fala por exemplo Ele só virou O título de Avraham O nosso patriarca Depois que ele Passou os dez testes O que que muda Se ele é Avraham Avino Ou ele é só Avraham Olhem que curioso Rav Haim Ivolodim Fala Que quando ele Vira Avraham Avino Cada teste Que ele passa Ele coloca Essa virtude Essa característica Dos testes Nos genes De todo o povo De Israel Para todas As futuras gerações Por exemplo Isso responde A pergunta De um milhão É o seguinte Lech Lechá Primeiro teste De acordo com alguns Eu mencionei para vocês O Gra Que não era o primeiro teste O Gra Fala que o primeiro teste Foi ficar embaixo da terra Mas muitos comentaristas Falam Seja o primeiro ou o segundo Tanto faz Um dos testes É que Avraham Avino Teve que sair da casa dele E foi morar em Israel Pergunta Ele não pergunta Mas a gente pode perguntar Aqui Quantos Eudim Saíram do Brasil De Nova York Da China Da Austrália Para ir morar em Israel O que que Avraham Avino Tem de tão Uau Muitos Eudim Abriram mão disso Em 1700 1800 Próprio Gondivina Foi para Israel O barco quase afundou Ele teve que voltar Para depois ir Para depois voltar Quantas pessoas Fizeram uma Máxima Devoção Para ir para Israel O que que tem Avraham Avino De tão grande Lech Lechá Avraham Avino Esse é um teste grande É Mas muitas pessoas Passaram por esse teste Ou A gente pode se questionar Akedat Itzhak Matar o filho Pessoal Há 70 anos atrás Muitos dos nossos avós Ou bisavós Dos conhecidos nossos Na segunda guerra mundial Mataram os filhos Para não imparar no convento Às vezes Deram a vida dos filhos Para Em prol de Akadosh Barohu O que que Avraham Avino Tem de tão grande Então Foram Na nossa história Do nosso povo Infelizmente Ou felizmente Máxim Shebecholion Quase todos os dias Pessoas que deram Devoção aos filhos Ou sair de uma terra Para ir para outra Só porque ele era iudí Só porque ele queria chegar Em Eretzakodes Em Israel Diz Rav Haim Ivológin É isso que Avraham Avino Avraham Avino Depois que ele passou O teste de Lech Lechá Inseriu em todas As futuras gerações A força de poder Sair de casa Para ir para Israel Depois que ele passou Por exemplo Por Akedat Yitzhak Ficou entre aspas Sem tirar o mérito De ninguém Mais fácil Poder fazer Akedat Yitzhak Inquisição Holocausto E daí por diante Ou seja A gente vê aqui O mérito Daquele que faz A coisa pela primeira vez Deixa o Gens No caso de Avraham Para Avraham Avino Para todas As futuras gerações Fazer a coisa Primeira vez Tem um poder gigante De acordo com A Torá A gente pode falar Isso do contrário Também Qual é o povo Que é o arqui-inimigo Do povo judeu? Amalek Porteiro de Dinópolis Conhece essa Amalek Quando se fala De inimigo Hands up Se pensa em Amalek Contra os Eudim A gente na verdade Está na sinagoga Escuta a palavra Amalek Esfaradim Batem o pé no chão Tem que aniquilar Amalek Do começo ao fim Não deixar nenhum Abajur dele sobrar Nem o carneiro dele sobrar Nem o celular De um Amalek Pode sobrar Tem que jogar ele no lixo Imagina um crime Desse pessoal Destruir tudo Que é de Amalek Por que pessoal? O que Amalek Fez de tão grave? Quantos povos Atacaram a gente Na saída do Egito? Inúmeros Quantos povos Tentaram terminar Com a gente? Muitos De todos os outros povos O que Amalek Tem de tão grave? Mesma ideia Por que? O povo saiu do Egito Com uma moral de 0 a 10 Qual era a moral do povo? 11 Quem foi o primeiro Atacar o povo E desmoralizar eles? Amalek A Shem falou Olha, você foi o primeiro Alaraça Vai levar na cabeça Para o resto da eternidade O povo Yudi Tem a obrigação De destruir o povo de Amalek Ou seja Da mesma forma Que Avraham Avinu Para o bom Foi o primeiro E tem uma força Poderosíssima O Amalek O povo de Amalek Contrário De uma forma destrutiva Foi o primeiro E tem uma força gigante No que se diz A desmoralizar O povo judeu Qual o denominador comum Entre esses dois? Entre Leavdil Amalek E Avraham Avinu O denominador comum É que os dois foram o Primeiro Se é assim Eu queria agora Depois dessa introdução Falar uma coisa Para vocês Preciosa Uma bomba Pessoal Estão prontos? Segurem-se nas cadeiras Primeiro Assassinato Da humanidade Cain e Hevel Por enquanto No news Um pouco de news Tinha que ser Tinha que ser assustador Mas já que a gente Libertei todos os anos Felizmente Mas não tão felizmente Se fosse com um olhar novo Falar Uau Primeiro homem a matar A gente acabou de ver Que o primeiro Abre a porteira Para muitos É o mais grave Ou é o mais meritoso Num caso bom Como eu provei Para vocês até agora Inclusive Nossos sábios Contam Que Cain Ficou procurando O botão de liga e desliga Em Hevel Para ver onde desligava Esse desgraçado Eu quero matar ele Mas onde se desliga A boneca? Aonde aperta Para a boneca Desmaiar Para Cain Cessar de existir Ele apertou O ouvido O nariz Empurrou Chacoalhou Até que depois De muitas tentativas Ele matou Mas sabe Não é fácil matar Sim, depois que você vê As notícias Durante 25 anos Todo dia matou Um roubou Outro Fica fácil Mas ninguém nunca Tinha ouvido Falar na palavra matar Cain foi o primeiro A inaugurar Cortar a fita vermelha Do ato Chamado Assassinato Imaginem que grave Como a gente acabou de provar Que o primeiro é grave Agora O Midrash pergunta Por que eles brigaram? O Midrash Um pouquinho traz A discussão Que eles estavam discutindo Mas eu queria ver com O Midrash fala que Cain estava com inveja De Hevel E obviamente Que a história A gente conhece Que Cain trouxe um korban Que foi aceito Uma oferenda Hevel trouxe uma oferenda Que não foi aceito Cain trouxe uma oferenda Estão prestando atenção Boa Cain trouxe uma oferenda Que foi Que não foi aceita E Hevel Trouxe uma oferenda Que sim Foi aceita Então Cain ficou Com inveja de Hevel E procurou Um jeito De matar ele Agora Eu fiquei pensando De verdade Pessoal E Tá bom Qual que é lá Dentro A causa disso É só Entre aspas Inveja Se a gente ler A Torá A gente vai ver Que óbvio Que tinha inveja Mas tinha uma coisa Atrás Que motivou Vou ler pra vocês O passuk Em Bereshit Peregdalet Passuk Hrit Acompanhe comigo Como soa estranho Eu só vou ler O passuk Da Torá Mais nada Antes do assassinato Cain foi falar Com seu irmão Hevel Cain Aquele que estava Chateado Porque o Corban Não foi aceito Foi falar com Hevel Que o Corban Sim foi aceito Continua o passuk Falando Eles estavam no campo Os dois Vaiá com Cain Eleve Hevel Ergueu Cain levantou E matou Hevel Que que está Assustador Pulando do passuk Que pergunta Que está assustadora Pulando aqui Da página Cain falou Pra Hevel Seu irmão Aí os dois Estavam no campo E Cain Matou Hevel Se fosse prova Do Enem Prova da FUVEST Ia ser de imediato Desclassificado Porque a frase Não flui Que que ele falou Disse Cain Pra Hevel Eles estavam no campo E Cain matou Hevel Habib Falou o que? Cadê o resto da frase? Roubaram E aqui na verdade Quem falou isso pra gente Foi a Kadorjo Barohu Existe gramática na Torá 100% Tem muitos Rashes na Torá Que vem explicar A gramática Perfect da Torá O que que Cain falou Pra Hevel Metade da frase desapareceu Rashi E um monte de outros Comentaristas importantes Pulam da cadeira Pra explicar O que que Hevel Falou O que que Cain falou Pra Hevel Porque a Torá Não contou isso pra gente Mas Cain explica O que que é Cain O Rashi explica Melhor dizendo Que Cain falou pra Hevel Mas uma pergunta Ele não explica Por que que a Torá própria Não contou isso pra gente Por que que tem que vir Rashi contar Cain falou pra Hevel E ele foi lá e matou Ele falou o que? Rashi vai lá E tenta deduzir O que que ele falou Mas por que que a Torá Não conta? Isso o Rashi não responde Eu fui procurar Eu fui procurar No Targum Yerushalme A gente conhece o Targum Múnculos Mas tem outro Targum Chamado Yerushalme Ele é mais extenso Pessoal Ele fala algo Assustador Ele conta O que que Cain Falou pra Hevel Que a Torá não conta Pra gente Porque tem uma regra No Humash Quando a Shem Na Torá Kudoshah Se cala Com todo respeito O Midrash Mergulha E abre uma porta Pra gente Então eu fui procurar No Midrash Pessoal Olhem o que aconteceu E o que que gerou O primeiro Que abriu a porta Pra todos os outros Assassinato do mundo Disse Cain pra Hevel Let din Velet dayan Não existe justiça No mundo Não existe Quer que eu te provo? Eu vou te matar E não vai acontecer nada Não existe lógica nenhuma Por teu corbano Ter sido aceito E o meu não Não tem lógica nenhuma It doesn't make sense at all Então Também não faz sentido nenhum Nada de errado Ou melhor dizendo Eu ir lá e te matar O que que causou Cain matar Hevel Dentro do íntimo dele Diz o Targum O mergulho no psicológico De Cain Ele falou Nesse mundo Habibi Não tem din Nem dayan Não existe algo chamado Causa e consequência Nada tem repercussão Não existe Olamabá Não existe nada Você faz o que você quiser Você acha que vai mudar alguma coisa O que você fizer Para com isso Fato é que eu vou provar O primeiro Homem a tirar A vida de alguém Na história E de fato Aquele primeiro Que tira Abre a porteira Para todos os outros Que aconteceram Infelizmente Durante a história Da humanidade inteira A Torá Fala para a gente O que que a Torá Responde de Cain e Hevel A Torá Logo depois que Cain mata Hevel A Shem fala para ele Habibi E aí Cain Cadê Hevel Aí o que que Cain Responde para a Shem Sei lá Deve estar jogando Taul aí Deve estar no bridge Deve estar no karé Não sei Eu cuido dele Desde quando Eu nem fui pago Para cuidar dele A Shem falou Tá bom Agora eu vou apertar o cerco Habibi Você matou ele? Nesse momento Cain falou Uau Os atos Têm repercussão Então Sim Cada ato Tem uma repercussão Dentro da Torá Ou como se fala Em Yiddish Mafi Shibalash Não tem Absolutamente Nada Que não Tem Uma causa E uma consequência Uma repercussão Vamos dizer Ou Bala perdida Dentro da Torá Tudo é calculado Conforme os nossos atos Pessoal Vem demais Porque está fresquinho Ou está fresquinho Porque vem demais Tem uma causa E tem uma consequência No caso Da bolacha A gente não sabe Aonde começa Mas mesmo a Tostiles Percebeu Vem demais Porque está fresquinho Ou está fresquinho Porque vem demais Cain Não percebeu isso O Cain Não faz Que muda Não existe Fresquinho Porque vem demais Ou mais Porque está fresquinho Cain Desafiou A terceira Lei De Newton Newton Ensinou Para a gente O que? Toda ação Tem uma reação Assim que funciona A gravidade Assim que funcionam Muitas coisas Cain Discutiu Com o Newton E falou Até que a Shem Teve que disprovar ele Que aqui nesse mundo Relaxa Faz o que você quiser Tudo dá para dar um jeito Tudo dá para dar um Dá um trocado para alguém Resolve Dá para quebrar um galho A Shem falou No meu mundo As coisas não funcionam assim Pessoal Volto a reiterar Para mim foi novidade De cair da cadeira quase O primeiro assassinato Do mundo Que abriu porta Para os outros Aconteceu Porque Cain Falou No mundo Não tem problema Cada um faz o que quer E depois a gente se vira Tudo acontece De boa A Shem responde Tudo Tem uma razão Eu vi uma história Que me lembrou isso Uma história verídica Uma senhora Mãe Posso chamar ela de senhora Foi upgraded Para a senhora Não era velha Mas uma mãe Vou chamar ela de senhora Tanto faz Ela estava Na beira da estrada No Kineret Com os filhos Nadando Os filhos estavam Brincando lá na areia E a mãe Só tem o primeiro nome Lea Estava sentada Brincando lá na areia E os filhos Aí os filhos Estavam pequenos Brincando Aí a mãe Viu os filhos Entrando na água Falou para os filhos Olha Não vão por favor Muito longe Mesmo que Não tem muitas ondas Não é perigoso Não é o mar Mas o Kineret ainda Água é água Muitas vezes a água Não perdoa Ela começa a olhar Os filhos brincando E o sol Do verão em Israel Brilhando na água Dá para Cozinhar um ovo lá É calor demais A mãe falou Olha Dois minutos Para mim descansar A cabeça um pouco Deitou um pouquinho Olhou para trás Com os dois filhos Brincando na areia E os dois filhos Um de dez Na água Na areia por enquanto Um de dez anos de idade Outro de oito Começaram a entrar na água E a mãe fala Por favor Não vai longe Continua descansando Até que em questão De segundos Ela começa a escutar O barulho da água Muito forte Chacoalhando Ela vê Talvez tem alguém Se debatendo na água Ela vê que quem é A filha dela Ela começa a gritar Minha filha Minha filha Minha filha A mãe fala Muito obrigado Ele fala Um prazer E aí A mãe olhando Para esse moço Não conseguia nem falar E o moço O que você quer A mãe fala Minha outra filha Ainda está na água Ele fala Mais uma filha Ele volta Correndo para a água Ele pega Aquela outra filha Debaixo da água E volta nadando Quando ele chega Na beira Da areia Lá Do Kineret Puxando a menina A mãe começa A olhar desesperada E não consegue nem falar E fala Puxa vida Não precisa me agradecer Eu fiz com o prazer Ela falou Não A cabeça da menina Está na água Você está puxando pelo pé A cabeça está dentro da água Esse salvador Estava tão desesperado Que ele puxou a menina Pelo pé A segunda menina E a cabeça Estava dentro da água Ele ficou desesperado Com o erro que ele fez Logo A Tzala Aparece lá do lado Leva A segunda menina Porque a primeira menina Estava bem Só foi questão de um abraço Uma parte emocional Que era importante Mas leva a segunda menina Para o hospital Esse salvador Sai de roupa molhada Cabisbaixo Do Kineret Vai embora E não tem nem palavras Para falar Para a mãe Léa Essa mãe Sozinha no hospital Mais próximo De onde ela estava Ela falando Um telinho Atrás do outro E de repente O doutor Fala para ela Olha nós continuamos Tentando trazer Sua filha De volta Para esse mundo Porque ela perdeu A consciência E essa senhora Léa Continua fazendo O telinho Forma fervorosamente No hospital Esperando notícias De repente O doutor volta Depois de um tempo Ele fala para a Léa E a Léa levanta a cabeça São aceitas Parece Que sua filha acordou E eu demorei um pouco Por isso me perdoe Para chegar de volta Os ames foram feitos E não sobrou Não ficou Sequer uma sequela Do fato Que ela ficou Embaixo da água Por Bastante tempo Essa mulher Volta para casa E depois que a filha Se recupera Devagarzinho Saiu do hospital Fala olha O mínimo que eu posso fazer Para a Xé É uma seudá toda Devia fazer duas Porque são duas filhas Eu preciso agradecer a Xem Só que Ela fala Puxa vida Quem salvou minha filha Não foi eu Foi aquele homem Que eu nem sei o nome E ela Antes de fazer essa seudá No mesmo dia Teve uma ideia Falou uau Certeza que todo criminoso Volta ao lugar do crime Ela ligou para o hospital E falou olha Enquanto estava internada Há poucos dias atrás Alguém ligou Procurando por uma tal De duas meninas Que chegaram Foi afogada Contou toda a história Aí elas procuraram Um prontuário E falou tal Tem um homem que ligou E deixou o telefone Para a gente dar notícias A gente deu notícias Falou uau Qual era o nome dele Falou Reski Mas não falou mais nada Falou Não era para ter notícias Falou não Eu quero o telefone dele Essa mãe Lega Liga para a Reski E fala olha Eu queria que você viesse Daqui a pouco Eu falo Você é uma seudá Eu queria que você viesse Mas seudá do que? Falou não Minha filha está bem Ela melhorou Eu queria te agradecer A mãe agradece E ela fala Olha Mas quem tem que agradecer De verdade Quem eu tenho que agradecer De verdade É o nosso grande amigo E o Reski Tudo isso ela fala No meio da refeição Nessa ação de graças Seudá tudáia Reski levanta E fala o seguinte Olha Eu estava com uma vergonha Que eu nem consegui Falar tchau Para essa mãe Depois do erro Da fássla Que eu fiz De ter puxado A segunda filha Dela pelo pé E deixado a cabeça Dela dentro da água Mas eu queria contar Minha história Para vocês Agora que tudo passou Eu Reski Nasci num kibbutz 100% secular Zero religião Eu há poucas semanas Atrás Tive um problema De saúde E o médico Me falou Que para que eu possa Continuar vivendo De uma forma saudável Eu precisava Só de uma Um remédio único Qual remédio? Nadar Frequentemente O único remédio Que é me fazer bem É nadar Frequentemente Eu Fiquei feliz Em ajudar Devastado Pela bobeira Que eu fiz De puxar a menina Pelo pé Pelo estrago Mas O que eu fiz? Eu voltei para minha casa Tudo isso o Salvador Reski falando E comecei a contar Para minha esposa Que bobeira Que eu fiz Eu voltei para a praia E não tinha mais ninguém Eu olhei para os céus E falei Por favor Hashem Eu nunca rezei Para você E eu de Israelense Que mora dentro de Israel Eu nunca Rezei Nunca Conversei Com você Mas eu preciso Hashem Da sua ajuda Eu comecei a conversar Com Hashem Do jeito que eu sabia E disse tudo isso Reski no meio da saudade Eu senti que ele Maiúsculo Estava Comigo naquele momento Eu levantei o celular Liguei para o hospital Mais próximo E depois Acabei descobrindo Que a menina Uma das meninas Que estava afogada Que eu salvei Teve a recuperação Exatamente No momento Que eu terminei De conversar Com Hashem Na beira Do Kineret Pessoal Quando eu vi essa história Eu falei Uau Que bomba Nada É por acaso Kain falou Leidin veleidayan Hashem falou o que? Talvez seja a coincidência Talvez um dos nomes De Hashem Seja a coincidência Então Porque Ele terminou De fazer Tfilah Conversar com Hashem E eu vi Completamente secular Eu entendi Que Hashem Estava comigo Naquele momento Eu não sei explicar Disse Reski Eu liguei para o hospital E o médico falou Que faz um minuto A gente foi Das notícias Que a menina Teve algum milagre A gente não sabe como E estamos fazendo exames E não sobrou Nenhuma sequela Inclusive Quando se fala De Tefilah É verdade Toda causa Tem uma consequência Toda Tefilah Tem uma repercussão O Zohar Akadosh Fala Que Quando Yaakov Teve um sonho Olha que explicação linda Pessoal do Zohar Akadosh Tinha Tinha O terceiro dos patriarcas Sonhou Com uma escada Aqui no chão E a cabeça Da escada Estava onde? No Shamaim Diz o Zohar Akadosh O que é escada? Olha que alusão Pessoal Nunca tinha visto Passuca assim Nós Somos o pé Da escada E nossos atos É o topo da escada Cada vez que o Yaudi Faz Tefilah Que ele faz Uma Brachá Que ele se cuida De não mexer no Muxa No Shabbat Não falar um Lashonara Não mexer no celular Para ver uma coisa Que ele não deve Meu ato está aqui na terra A repercussão Que isso tem no Shamaim É Magia Shamaim Está lá em cima Cada pessoa Quando faz um ato Ou deixa de fazer um ato O ato dele é impactante A repercussão que tem Exatamente o contrário De Kain Hever Kain falou As coisas são por acaso Deixa rolar Deixa a vida Me levar Kain Hever Vieram falar Ba Ba Kins Isso É o contrário A Shamaim Mostra para Kain Você está errado Kain Sempre que a Tefilah É feita O pessoal Ah mas poxa vida Eu já fiz Tefilah Para ganhar a minha Kaloi E eu não ganhei a minha Kaloi Cada um tem a Kaloi dele Na vida No momento específico Da vida É verdade A gente nem sempre Tem a resposta No momento certo Que a gente acha Que é certo A Shama às vezes Responde E fala não É uma resposta Porque ele sabe Que não é bom para a gente E a Shama fala Olha Agora não é o momento Para te dar a Kaloi O que seja Talvez Eu vou te achar Uma carona Mais para frente Quando estiver chovendo Agora eu sei Que você quer carona Mas na hora da chuva Da tempestade A carona vai ser mais necessária Eu vou guardar Para você mais para frente Toda Tefilah Tem uma causa É a Tefilah Essa Tefilah Gera uma repercussão Não tem nenhuma Tefilah Que fica esquecida A Shem falou Sulam Está aqui embaixo É a minha Tefilah A nossa Tefilah E o Roshod Da Tefilah Tamagia Shamaima Não tem nenhuma Tefilah Que não chacoalha os céus Até a Tefilah De um Yodi Que não sabe rezar Na boca do Kineret Falando com as próprias palavras Chacoalha mundos Quando eu vi Esse conceito de Kain Falando que não tem juiz Não tem julgamento Não tem nada Eu me lembrei Do famoso Ditado Famosa frase Famoso discurso Cada vez que eu vou Na marcha da vida Eles fazem cada vez mais Infelizmente De um jeito mais Não sei se a palavra certa É bonita Em Auschwitz Um dos campos A gente vê os discursos De Hitler e Marx Amor sendo projetados Aquela força Aquele demagogo Que tinha um Rachá Mas tinha um poder Vasto de Oratória E aí eu Me impressiono Com um dos discursos Que ele fala E consta no livro dele Ele fala Olha Nós temos que terminar Com o Yodi E todo mundo levanta a mão Yes E ele fala Os Yodi São o símbolo Da consciência No mundo É verdade Seguiu Os passos de Kain Eu quero fazer Na minha vida Eu alemão O que eu quiser Eu não quero Ninguém que eu Preciso olhar E lembrar Que tem consciência Que tem Dille Que tem Dayan Eu quero fazer O que eu quiser Então já que o Yodi O Yodi me lembra O conceito de causa e consequência Terceira lei de Newton Que nada fica no vácuo Nada é por acaso Eu decidi Exterminar Seis milhões plus Eu tenho medo de falar a palavra Seis milhões Porque dentro de seis milhões Tem muitas unidades E cada unidade vale muito Pessoal Mas talvez tenha que falar Seis milhões Por que? Porque os Yodi Representam a consciência No mundo E eu não consigo Viver consciência Eu sou Hassid De Kain Que o mundo Leidin Velet Dayan Tudo aleatório Tudo sem consequência Isso me lembra Um episódio Famosíssimo Na Torá Moshe Rabbeinu Fora de Israel E Ele quer muito entrar Aeroporto Ben Gurion Não precisa nem falar Mais com ninguém lá Você coloca o passaporte Lá no scanner E de repente O passaporte de Moshe Rabbeinu Fica vermelho Luzinha vermelha Não deixam ele entrar Vocês não sabem quem sou Eu sou diplomata Eu não preciso nem passar Por essa fila Habibi Você não vai entrar Moshe Rabbeinu E obviamente Por que? Por que Moshe Rabbeinu Não entrou em Israel Pessoal? De acordo com o Rashi Por que não entrou em Israel? Ah, bateu na pedra Isso é consequência No Shur de hoje A gente vai aprender Que toda causa Tem uma consequência O rabo da largatixa Qual que é? Que ele bateu na pedra O marionete Que eu estou vendo É que ele bateu na pedra Mas qual foi a causa disso? Isso a gente não sabia Olhem como A mesma Torá Cada vez a gente aprende Uma coisa nova É espetacular É brilhante É de babá Os Eudim Estavam no deserto Durante 40 anos Não dá pra passar Um dia de Yom Kippur Pra jejuar A gente já se programa Um mês antes Como vai se preparar Pro jejum E mais um mês Onde eu vou cortar o jejum Como dá pra ficar Sem comer no deserto? Não dá 40 anos Impossível O que eles comiam O que eles comiam no deserto? Man O que eles bebiam no deserto? Beer Poço de Miriam Curiosidade pra todos nós Parece Que o beer Também tinha a mesma propriedade Do man Que o que eu pensava Ele tinha gosto Igual que o man A gente sabe Que a pessoa pensa Tem gosto Comida O beer Que era o líquido A água também Ah mas já tinha lá O álcool era permitido Menor que 18 Certeza que não tinha Open Bárbaro Hashem Mas o beer A água Também tinha gosto De muitas coisas Pode ser áraque Pode ser Eu não sei Sem álcool Então Olha que interessante Por que o Moshe Rabenu Entrou na terra de Israel? Porque ele bateu na pedra Rashi discute com a gente Mesmo o Rashi Que fala que ele bateu na pedra Discute Ele fala que essa não foi a causa Rashi em Parashat Vayera Fala pra gente Algo espetacular Três visitas Foram visitar Vramavino Todo mundo conhece Porteiro de Genópolis Também conhece Aí Avramavino Recebe as visitas Por todos os lados Da tenda dele Tfaddal Manaish Fulm Dammas Sfi Hakk Gifirte Fish Pros Ashkenazim Tinha tudo Avramavino Fala Veykha Patleche Deixa eu dar pra vocês Um pouco de pão Porque no deserto Tinha mar Mas antes de Avramavino Quando Avramavino Estava vivo no deserto Não tinha mar Não tinha beer Então quem morava no deserto Precisava parar no restaurante Avramavino Drive-thru Avramavino Trouxe pão pra eles Só que o Passu Continua dizendo E bebida Tá calor Disse Avramavino Peguem um pouco de água Diz Rashi Duas palavras Ali Deixali O pão foi trazido Para os visitantes Avramavino próprio Trouxe o pão Para os visitantes A água Ele falou pra eles Por favor Vai pegar Deu um garçom trazer Vai levantar Pegar Não foi Avramavino Que trouxe Pelo menos Olhem o que Que Urashi Fala Pessoal Em Parashat Vairá Veakadosh Baruchu Shilem Lebanav Hashem Pagou Não castigou Porque tudo Na causa E consequência Hashem Fez a repercussão Para os filhos Ele deixa Através Através De um mensageiro Que o que Shilem O pão Como veio Pessoal Man Moshe Abel não precisou Bater na árvore Na pedra Para ganhar pão Por que ele precisou Bater Errou Mas bater Na pedra Para ganhar água Porque o pão Avramavino Lá atrás Milhares de anos Atrás Que ele fez Foi pessoalmente dar Então Hashem falou Nos 40 anos do deserto Eu também vou dar pessoalmente Pão Non-stop Para o povo Já a água Avramavino Deu Através de um garçom Eles tiveram que levantar Então Hashem falou Eu também Em algum momento Não vou dar água Sozinho Com o poço O poço vai secar E algum emissário Vai ter que dar água No caso Moshe Rabino Ou seja Olhem que impacto Se Avramavino Tivesse levantado Pegar água E dar Para os três visitantes O que teria acontecido Nunca ia precisar De Moshe Rabino E dar água Para o povo Moshe Rabino Ia ter entrado em Israel Porque Moshe Rabino Não entrou em Israel A gente vê Porque ele bateu na pedra Mas deep down Lá atrás É porque Porque Avramavino Não deu água Pessoalmente Cain falou Let din ve let daya A Torah falou para a gente O que Porque ele não deu água Pessoalmente Eu não sei Mas Uma coisa A gente sabe Nada passa Despercebido Talvez para ensinar Para a gente Essa lição Não sei exatamente Por que Isso é relacionado No fase final Do Shior A tudo na vida A rohaniut Espiritualidade Em casa A tudo Pessoal Eu costumo dizer Que o fracasso Deixa pegadas E o sucesso Também Ninguém Acorda de manhã Não tem repercussão Nada A Shem Manda avisos Manda avisos Para a casa Da pessoa Para o trabalho Da pessoa A pessoa vai lá Ele tem mil E fala Agora é minha chance De fazer 100% ao ano No fundo Shem Já faz o fundo Chacoalhar um pouquinho Às vezes Lohaleno Chama Visa Deixa pegadas Tudo na vida É causa e consequência Não existe nada Que surge De repente Pessoal Só ganhar na loteria Eu não sei se alguém ganha Na década Na década de 80 Não sei se são Eu sei a idade de vocês Então posso falar Presidente João Figueiredo Dizia Plante Que João Garante Não lembram disso? Que vergonha Plante Que João Garante A Kadosh Baruch Hu Leavdim Fala a mesma coisa O que que nós plantarmos A Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Que seja para o bom Vai garantir Nada Surge Do vácuo Em Hinuch também é assim Educação é assim Pessoal Eu vi um Não um Dvar Torá É um Vort Não dá para falar Dvar Torá Só isso Que é uma bomba É uma bomba De verdade O melhor Dvar Torá do mundo Sobre esse assunto Não existe outro Eu escutei faz alguns anos E não saiu da minha cabeça Quantos jejuns Nós temos Fora em Yom Kippur Sim Tchom Gedalia Asarabe Tevet 17 de Tamuz E 9 de Av Tá certo? Tem 4 jejuns Fora em Yom Kippur Todos eles Ah, Tanitester é separado Tanitester não tem a mesma razão Já vou chegar Esses 4 jejuns Esses 4 jejuns Boa Tchom Gedalia 10 de Tevet 17 de Tamuz E 9 de Av Tem um denominador comum Que a gente fica sem comer E beber Tá certo? Mas não é isso que eu quis dizer Todos estão ligados com A destruição do Bet-Amigdash Tá certo? Uma vez Dra. Moshe Feinstein Vem a seguinte pergunta Habib O nosso mundo é cada vez mais prático Então faz 1 jejum só Por que fazer 4, 5 jejuns? Faz só 9 de Av Eu tenho certeza que todo mundo aqui É a concordar Eu não faço nenhum Bezat Hashem Mas faz só 9 de Av Por que precisa fazer 4 jejuns? Diz Dra. Moshe Feinstein Sabe por que tem 4 jejuns? Pra lembrar a gente O shiur de hoje O contrário de Kain Hashem falou Teve aquele jejum O segundo O terceiro E o quarto Culminou em Tchabeav Mas não começou em Tchabeav E não veio do Vaco Se a gente for olhar O navio começou a avisar Que o Bet-Amigdash Vai ser destruído Infelizmente Tinha uma corda Na porta do Bet-Amigdash Que era vermelha E um que ficava branca Nos últimos anos Já não ficava mais branca Então Dra. Moshe Feinstein Fala Uma palavra linda Na vida tudo é um processo Inclusive A destruição do Bet-Amigdash Por isso que até hoje Pessoal Tomara que amanhã Não precise mais A gente jejue 4 jejuns Para comemorar Uma coisa só Para lembrar Para nós Nos lembrar Que é um processo Não existe nada no Vaco Tudo na vida é assim Outro dia Eu vi Um pai Falando para mim Rabino Meu filho está saindo Com tal pessoa Minha filha está saindo Com tal pessoa O que eu faço? Eu costumo me perguntar Exato a chama Que a gente possa ajudar Mas a pergunta não é O que eu faço É o que eu fiz Nada acontece até agora O que eu fiz O que não fiz é coisa de bobão Nós estamos aqui para fazer Não para não fazer E a pergunta é O que eu fiz? Ah, mas hoje Minha filha Hoje meu filho Rabib É um processo Aqui tem Dini E tem Dayan No mundo tem uma causa E tem uma consequência Onde o cara estudou? Ah, ele estudou no ABC Fez faculdade 4 anos no ABC O que vai sair dele? CDE vai sair dele ABC, DEF O que vai sair dele? Um alfabeto Besouro vai sair Deixa o Eudi Abandonado lá Não, mas ele precisa Ele precisa de um diploma Por querer Ele precisa de um diploma Ele precisa de um diploma Razito, abandonado Longe da família Sozinho Dormindo no dorm Lá sozinho O que você quer Com 25 anos Que ele faça? Só a varinha mágica Dá para fazer isso Quem tem a varinha mágica? Tudo é causa e consequência E fico pensando Comigo mesmo Quantas vezes A gente já bateu Papo Conversou Tranquilex Sem bronca Com os nossos filhos Sobre assuntos da adolescência O corpo do homem muda O corpo da menina muda Talvez o pai Com o menino A mãe com a menina Mas O Ravetz Haim fala A pessoa precisa conversar Com os filhos Ah, mas agora Você nunca conversou com ele Como que ele vai ter Uma abertura com você? Como que vai chegar a isso? Ah, Reque A Yaret Ele reza Shaharit Minharavit Parabéns E aí? Coloca a vota O que tem a ver Shaharit Minharavit Com isso? Tudo Na vida É causa e consequência Tem um processo A gente investe A champlante Que a Kadosh Baruch Hu Garante Eu quero que meu filho Tenha valores Eu perguntei para o pai Uma vez E os pais falavam assim Para mim Rabino, eu quero que meu filho Tenha valores judaicos Eu falei para eles O que são valores judaicos? Ah, sei lá Valores judaicos Eu falei Então Matraf Teu filho Sei lá Também tem valores judaicos Tudo na vida É um processo Diz Shavon Shephan Talvez não é à toa E com isso a gente termina Tem 13 fundamentos Da fé 13 Icarim Assim chama o Rambam Para a gente Não tem nada a ver Com nenhuma mitzvah Pessoal Muitos deles Nada a ver com uma mitzvah Um dos fundamentos da fé Que a Kadosh Baruch Hu Ma'anishla Rishayim Um Shalim Sakhar Tovla Tzedekim Que a Shem vai puni Loalino Uma pessoa Que infelizmente Fez algo desagradável E ele vai Dar mérito Para quem fez Coisas boas Ou não Não existe ou não A Shem não esquece nada Não existe ou não A Kadosh Baruch Hu Não passa nada despercebido Eu esqueço O que eu comi ontem A Shem não esquece nada Só um minuto Agora Eu fiquei pensando comigo O que eu preciso viver? Mas eu tenho que saber isso Mas um dos princípios Do Perkei Avot É Não fazer as mitzvah Por recompensa Olha que pergunta difícil A Shem fala Não faz mitzvah Por recompensa Por outro lado Ele fala Não esquece Que cada coisa Que você fizer É boa Tem recompensa E cada verá Ali no contrário Fiquei confuso Eu acho que a resposta É essa pessoal A Shem fala Dos outros Imagina a repercussão Lá em cima A Shem fala Lembra que qualquer ato Ou pensamento Que a gente fizer Para sempre A Shem vai pagar O Sahar E o contrário também Por que? É o contrário de Cain Cain falou Let din Ve let dayan Conhece a história A gente termina A história se passa Em New Jersey Erev Rosh Ashana Lá eles chamam Mister De Reb Acho que nós temos Vamos chamar de Mister Reb Shmuel Ou Mister Shmuel Foi como um bom Sfaradi Que não seja necessário Para ninguém Visitar o pai A mãe dele Que está muito errado Erev Roshana Tem o costume De antes das festas Visitar Os falecidos Então Esse Shmuel Senhor Shmuel Ele foi lá Ele vê nove pessoas Em volta de um lugar Lá no cemitério E estão enterrando O Alguém Então ele fala Olha Quem vocês estão enterrando aí? Ele falou Nosso pai Ele falou Mas vocês falaram Kadish? Ele falou Já Mas como vocês estão em nove? Ele falou A gente já falou Kadish já resolveu Deixa aí E os filhos E familiares Contaram morto Cortaram morto Cortaram morto Aí o filho E os familiares Estavam lá Aqueles nove Falaram Para o senhor Que fica lá Não Eudi Do cemitério Betarraim Termina o processo Aí foram embora Esse senhor Ele estava indo visitar Os pais dele Falecido Já faz tempo Ficou incomodado Como é possível isso? Então ele pegou o mapa E começou a colocar a terra em cima daquele falecido E agitou um miniano para falar Kadish Ele terminou isso Ele falou Olha Eu não vou embora desse lugar Até eu descobrir quem é essa pessoa Ele passou na secretaria E falou Olha Quem é esse senhor que faleceu hoje? Eu queria saber Você pode me contar? Ele falou Já faleceu O que tem segredo? Não tem mais nada para contar Então foram lá e contaram Pessoal Quem era esse falecido? Impactante Esse Shmuel Foi descobrir Em 1960 Esse Shmuel É um cara sírio Vocês falam que eu sempre falo histórias Acho que nazi Achei uma história só ali Ele veio da Síria Para os Estados Unidos E aí Eu estudei em Baltimore Então eu posso contar a história com vida Porque eu vi isso lá Na Yeshiva Eles tinham Uma preocupação em ajudar Alguns Yehudim Que saíram do Irã Ou da Síria Para não chegar nos Estados Unidos E se perder Então colocavam ele na Yeshiva Eles estudavam Para depois sair Para o mundo Com bons Yehudim Então na Yeshiva Neles Israel Eu via isso com meus olhos E Ele foi procurar Quem era esse falecido Pessoal Esse senhor Shmuel Que foi enterrar aquele falecido Era um dos beneficiados Porque veio da Síria E eu conheci O presidente da Yeshiva Money Wise Que arrecadava dinheiro Para essa Yeshiva Que tem mil alunos E tem um budget De milhões de dólares Por ano Rav Nubrger Zikron Libraha E ele ligou Naquela ocasião Para receber essa leva De Sírios Para um senhor Rico Em Nova York Falou para ele Eu preciso da sua ajuda Eu tenho uma dezena De aqui Sírios Eu sei que o senhor Também é sírio Eu preciso de uma ajuda Para custear eles Aqui na Yeshiva O falecido era nada mais Nada menos Que aquele que ajudou A engariar fundos Para aquele próprio Shmuel Estar na Yeshiva De Neresael Em Baltimore E de lá que ele saiu Pessoal A Shem Fala Uau Não tem nada Que passa desapercebido O Shmuel Ele falou Uau Eu fiz Kadish Para o meu pai também Porque se não fosse ele Aonde eu estaria Eu enterrei O meu segundo pai Porque se não fosse ele Aonde eu estaria Que Bezat Hashem A gente possa ver Em alegrias Investir pessoal Em tudo na nossa vida Que a gente possa ver Que tudo é um processo Shalom Bait Rinur Dinheiro Shabbat Tudo na vida Que Bezat Hashem A gente possa investir Como disse o presidente João Figueiredo Plante que Hashem garante Leavdil Plantemos Que a Kadosh Baruchu Garante E não esquece absolutamente nada Muito boa noite Música 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 Música